A reflexão de hoje são aqueles momentos em que você quer muito que as coisas aconteçam de uma determinada forma e elas ainda não estão acontecendo como você gostaria. É muito importante ficar bem consciente. Aquilo que penso tem que estar alinhado com aquilo que eu sinto. Desta forma eu já estou vibrando a frequência de manifestação. Mesmo que ainda não seja, mesmo que pareça para a mente assim, é quase que impossível, vai ter que ser um milagre. Se eu tenho fé e a fé é acreditar piamente que aquilo é possível, eu tenho que estar muito claro que se for para o bem do todo, eu quero. E quando eu quero e penso naquilo que eu quero, eu já alegro, eu já fico grata, eu já vibro aquilo que eu quero. Reflete comigo. Quando você pensa, mas não sente, o sentimento vai em direção oposta àquilo que eu quero. Mas quando eu penso e acredito ser possível, eu vibro a emoção daquilo que eu quero, no agora, como se já fosse. Então, já é, assim é, assim é, assim é. Não acredite em mim, olha se eu tenho razão, refleta.